Eu confiei, me entreguei, meu coração e você machucou No outro do seu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar a beleza do passo E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar a beleza do passo Arrugiu, acabou Pra que estou desse baixo amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração e você machucou No outro do seu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar a beleza do passo E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar a beleza do passo E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar a beleza do passo Por causa dessemms E parabéns pra você No outro do seu lado eu fico aqui Mas como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você E parabéns pra você E parabéns pra você Que minha paixão não é um homem A do seu tempo em boca E parabéns pra você Ainda Sardos Mandei escolher a pão A mapejarada E pra se davar, como tudo acabou Boa, sacada, Zé Vitor Hoje eu fui rapazionado Mas eu não aguento a minha cena Hoje eu fui rapazionado Primeiro que me parou, depois era Hoje eu fui rapazionado Primeira que já era com jela Hoje eu fui rapazionado E a sabonha é rica, meu amor Desce o meu rio, eu vamo no cabalão Olha lá, eu vim a agulha, eu vim a agulha, eu vim a agulha E o abono que não comem, não foi na cidade Que lá eu vou, eu vim a agulha, eu vim a agulha Mas eu queria correr, pô, ela não me apoiava A lua é pra lá, eu vim a agulha, eu vim a agulha Quando eu esconderar, uma mapejarada Que lá eu vim a agulha, eu vim a agulha, eu vim a agulha Hoje eu fui rapazionado Mas eu não aguento a minha cena Hoje eu fui rapazionado Que me lavado e já era Hoje eu fui rapazionado Mas eu não aguento a minha cena Hoje eu fui rapazionado Mas eu não aguento a minha cena Mas eu fui rapazionado O que é isso? 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 O que é isso?